Música Hoje você já destacou tudo da evolução de uma cidade que tem esporte Uma cidade que nós tivemos participando da exposição que foi um sucesso Só não pôde depois acontecer devido a pandemia E que desde o começo do Cláudio vinha desenvolvendo, trazendo grandes artistas para a cidade também Na área de evolução, para que o comércio aumentasse cada vez mais Exatamente, esse ano infelizmente por conta da Covid Que foi uma coisa que aconteceu com o mundo todo Conceição está pelo ponto Acho que se não fosse a pandemia desse governo Hoje estaria sendo premiado muito mais coisas Nós perdemos algumas coisas porque se fechou tudo A quantidade de recursos de Brasília, que nós fomos em novembro, conseguimos E que isso não conseguiu se concluir, muitos deles, por conta da pandemia Mas acho que o povo de Conceição sabe reconhecer isso Exato Não estou falando a exposição, a nossa grande festa Que enquanto ele fala, ah, está fazendo festa Não, aquilo é um fomento para o comércio local Porque não deixou a cidade, porque existem diversas exposições que faz também E que a cidade não tivesse, ficaria também uma coisa assim que sempre aconteceu E que deu continuidade, né? Exatamente, é uma coisa que a gente fez diferente Porque tinha o dinheiro e a continuidade, coisa aí A gente fazia exposição à água pecuária A gente não fazia show dando parte de exposição Tanto é que nós temos aqui, eu acho que ainda está aqui dentro da prefeitura No ano de 2017, se eu não me engano Nós ganhamos o prêmio da melhor exposição de Neloz do estado do Rio de Janeiro Então é o que a gente fazia bem feito Nós estamos falando de exposição, estamos falando só da festa Exato Porque existe a festa de lazer, a gente estuda a prata principal É, o objetivo da exposição à água pecuária Nada mais é para a gente trazer para aqui o que? O melhor reprodutor Trazer novidade Trazer genética de ponto Isso tudo a gente conseguiu fazer Então eu acho que A gente, dia 30, está passando o governo, dia 31 Para o novo governante que assumiu, que ganhou as eleições Mas a gente, eu tenho certeza que o prefeito, também toda a equipe Satisfeito Satisfeito por ter feito Se não tudo, mas tudo que pudemos fazer Até na vida da gente a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer Mas o que a gente pôde fazer, a gente fez Fez com bom gosto, fez com prazer E está aí Acho que Conceição de Macabu, diante desse monte de premiação que a gente teve Estou vendo ali, quinto lugar na Fijã O melhor instituto de presidência E vem títulos, tinha título para a cidade, né? Isso Isso, eu acho que não precisa Se você for ver essas coisas É sinal que nós fizemos um governo decente Um governo dedicado ao povo Um bom trato com dinheiro público A gente vê no Brasil, hoje você liga a televisão Ah, desliga aqui Na Covid, mesmo onde o hospital de campanha que se montou Enfim, aqui em Conceição são quatro mandatos De um prefeito, de um grupo político Que sequer teve uma acusação falando Ali, debaixo daquele agudo entário Verdade Aqui, não Ah, eu tivemos E todos nós somos humanos, passivos de eu Mas esse tipo de dolo Nós vamos sair daqui do jeito que entramos De cabeça erguida e sair de cabeça erguida Verdade Irmão, uma coisa eu te digo Só para a gente encerrar com você Porque uma coisa você já disse Você é macabuense Mora aqui, sabe? E desejando sorte para o nosso governo E dizendo que Terminou aqui o mandato de você Mas vocês continuam torcendo para a cidade E que o próximo governante Venha fazer o melhor Sem dúvida Eu como macabuense Eu torci para a minha cidade acabar Para depois vir outro prefeito Para começar tudo Pelo amor de Deus Eu torço para esse que entra Que vai entrar agora no nosso prefeito Que ele dê continuidade Que ele muda aquilo que ele achar de mudar Mas que não deixe a nossa cidade parar Que mantenha ela nesse patamar Que durante anos e anos Conceição de Macabu Desfrutou Então querido Obrigado É de Gerhardt O Botequim É isso mesmo É isso mesmo Gerhardt É uma satisfação mais uma vez De estar falando com você A gente que agradece De estar entrando na cidade de vocês Mostrando Não só para a região Centro-Norte Fluminense Mas também para o mundo inteiro O quanto Uma cidade maravilhosa Bem acolhedora E o quanto vale a pena visitar Conceição de Macabu Eu que agradeço Vocês também Durante pelo menos Esse último mandato Do qual foi o início prefeito Vocês também fazem um pouco Parte da história De Conceição de Macabu As grandes festas Que nós fizemos Festival de culinária Enfim Vocês estavam Vocês estavam presentes Contando a nossa história Então vocês são Testemunha viva Do que vocês viram Acontecer em Conceição de Macabu Com esses últimos quatro Obrigado Eu é que agradeço Tá bom Meu amigo Cláudio Contas em dias Lei de responsabilidade fiscal Em cima Você sempre Graças a Deus Contas aprovadas Eu só tenho a dizer No finalzinho isso aqui O que você O que resta de você Em tempo assim Mediante Prefeito da cidade Que você queira colocar Porque eu acho Que o ser humano Você pode dever Uma, duas, três Mas daqui a pouco pagar E ficar livre E andar com a cabeça Perseguido Eu acredito Que é o seu pensamento Quando se fala De contas aprovadas O que você quis concluir Você conseguiu concluir Eu tenho certeza Que tem muito mais Mas agora Também Que entre o outro E faça melhor Que você Chegou a hora Chegou a hora São quatro mandatos É muito tempo Muita dedicação Muito desgaste Eu realmente Cheguei no final Da minha Eu estou realmente Machucado De tanto De tanto problema Que a gente Vem tentando resolver Esse ano Foi um ano singular Devido a essa pandemia A gente que tem Zela pelo povo A gente que tem Cuidado Me machucou bastante A preocupação De como fazer Qual caminho Seguir Entendeu Então Eu Aproveitar a oportunidade Para fazer meu agradecimento A cidade Que me Realizou um sonho meu Tive a tranquilidade Sempre De escolher Os meus companheiros De caminhada Quero deixar meu agradecimento Ao Hélio Guerra Por um vice Diferente Um vice que vem Todos os dias Na prefeitura Vê como é que andam as coisas Qual a necessidade De uma ajuda Da parte dele Então Aqui A vice O vice-prefeito Que trabalha Trabalha bastante E Deixar aqui Minha mensagem De agradecimento A vocês Não é E deixar meu agradecimento Ao povo dessa cidade Está chegando o Natal Queria que você falasse Do fundo do seu coração O que você O que você fez E de repente Aquilo te prendeu Te deixou você preso Mas no fundo No fundo Do seu coração Você conseguiu concluir Se falasse assim Poxa Eu consegui concluir isso Para Conceição de Macabó Eu consegui Tratar bem As crianças de Conceição de Macabó O futuro da nossa cidade Quantidade Quantidade de festividades A quantidade de Tudo a gente fez As crianças viajavam O Curta Macabó Não foi isso Isso é um episódio Um episódio A feira literária Com grandes atrações Grandes nomes Vieram à nossa cidade As escolas Num nível maravilhoso Uma merenda escolar Que não Eu desafio Onde tem É igual Entendeu Então O atendimento São 10 modalidades De esporte Que é oferecido Às nossas crianças É essa Macabó Que eu realmente Na educação Eu queria A gente tem A gente conseguiu chegar A um ponto De falar assim Pô, quanto orgulho Eu tenho disso Eu tenho da área de saúde Aqui Tem outros departamentos Que funcionam Mas esse é grande demais Olhar pelas crianças Nós temos lá Aproximadamente 500 funcionários Na educação Ou mais ou menos Mas é isso aí E uma parceria Que deixo no agradecimento Não só a secretária E sua equipe Mas a todo servidor Da educação Que se dedicou Extremamente Em fazer o bem E atender bem Nossa criançada O que você pediria A Deus Em cima Que olhe pela nossa cidade Que essa companheirada Que nos carregou Nos trouxe até aqui Tem oportunidade De fazer ainda mais Pela cidade Saindo de cabeça erguida Tranquilo Como você está Como sempre Esteve logo às vezes É, às vezes Estava pegando fogo Mas Deus te abençoou Quarto mandato Muito E quem sabe ainda O futuro Com certeza A gente te aguarda Porque Conceição de Macabu Ainda precisa A gente nunca deve dizer Que dessa água Eu não beberei Mas eu estou Satisfeito O meu tempo Passado Tá certo? O futuro Nós vamos ter uma coisa Menos emoção Nosso país É complicado Tá certo? Verdade Quantas coisas mudam Repentinamente De dois anos pra cá Como mudou A situação Então você tem que se adaptar Nessa estrutura Pequena E tal Você tem que se arrumar Pra viver um mal Que não é nem teu É crise do governo federal É crise do governo estadual É que Nós estamos vendo O que aconteceu E com dois anos Um ano e pouco De mandato O nosso governador Perdeu Foi retirado De lá Até a segunda ordem Então está muito difícil Muito difícil A relação município-governo Município-governo Não só estadual Governo federal também Tudo afeta É um brigueiro sem fim Aquilo lá E Então É deixar aqui O meu abraço O meu carinho A todos vocês Que nos ajudaram Nessa caminhada Aos que nos ajudaram também Faz parte Do jogo político Né? Ter o favor E os contra Então está tudo tranquilo Família e funcionário É isso aí Meu agradecimento Meu agradecimento Minha família é Super importante É Eu tenho Eu tenho dependência De De família E de amigos Entendeu? Tenho dependência Sou dependente Da família E dos meus amigos Entendeu? Então eu quero deixar aqui Um abraço Um beijo neles Ao senhor servidor Meu respeito total E a certeza Que tenho Que a opinião dele Sobre eles Hoje coincido Com a minha Como fizeram Bem feito Como se modificaram Para atender De maneira Excelente A nossa O nosso povo Eu gostaria de Cumprimentá-lo Nassim Para a gente Encerrar Essa entrevista A TV interior Orgulhosamente Se orgulha De estar aqui Em Conceição De acompanhar O trabalho De pessoas sérias É isso que Deus Pede para a gente Que nos dê força Que nós continuamos Porque temos outros Afazeres também Mas Aqui parabéns A você Obrigado Parabéns Zé Linho Por mais essa etapa E quem agradece Eu tenho certeza É o povo de Macapéu E quem agradece